Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre Ambrosim, esse é o nosso canal, o canal Apolfisioterapia. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a medida de força muscular respiratória nos pacientes que estão em ventilação mecânica. Sempre que a gente precisa estubar o paciente, é importante medir a força muscular. Já visto aqui, os pacientes perdem força muscular. Então se você quer saber como que a gente faz a medida de força muscular no paciente não colaborativo e no paciente que está em ventilação mecânica, fica comigo nesse vídeo. Não esquece aí, curte o vídeo, se inscreve no canal e também aperta o sininho para receber as notificações de que nós lançamos novos vídeos aqui no canal Apolfisioterapia. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais no arroba professor Alexandre Ambrosim que lá eu sempre discuto temas relacionados à fisioterapia respiratória, beleza? Outra coisa é que o Apolfisioterapia também é um podcast. Então se você quiser acompanhar o nosso podcast, o Apolfisioterapia Podcast, vai lá na sua plataforma de podcast que você vai encontrar o Apolfisioterapia, beleza? Vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. Então pessoal, o vídeo de hoje vai falar então sobre como nós podemos medir a força muscular respiratória naquele paciente que está em ventilação mecânica e não é colaborativo. Então a gente sabe que o paciente que está em ventilação mecânica, ele é um paciente que quando colocado em modalidades, especialmente as modalidades controladas, nós sabemos que diminui o trabalho respiratório, diminui o trabalho dos músculos inspiratórios. E assim, é muito comum no paciente que ficou muito tempo em ventilação mecânica, acontecer a atrofia da musculatura respiratória. E esse é um ponto que pode estar levando, a própria atrofia pode estar levando a dificultar o desmame ventilatório dos pacientes. Sendo assim, por muito tempo já vem sendo proposto a utilização como preditor de sucesso de desmame, a PMAX, então a medida da pressão inspiratória máxima. Nós sabemos que o desmame ventilatório, e você tentar predizer qual é o paciente que vai falhar ou não no seu desmame ventilatório, ou mesmo na sua estubação, nós utilizamos diversas variáveis, dentre elas a força muscular respiratória. Outras variáveis seriam o uso do volume corrente, do volume minuto, da frequência respiratória, do índice de respiração superficial rápida, índices de oxigenação pode ser utilizado, medidas de oxigenação, e também aqui, como a gente está falando, a força muscular respiratória. A força muscular inspiratória é medida por meio da manovacometria, e em pacientes colaborativos, nós medimos, aqueles pacientes que respondem aos nossos comandos, nós medimos a partir do volume residual, solicitando uma expiração prolongada, e depois, ocluindo o manovacometro, nós solicitamos uma inspiração máxima. E aí, existe um método específico para isso, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando o manovacometro para vocês. Porém, esse método nem sempre é possível de ser utilizado no paciente que está em ventilação mecânica, porque ele nem sempre responde aos nossos comandos, e a gente acaba subestimando a PI Max desses pacientes. Bom, esse é o aparelho, esse é o manovacometro, e nós sabemos que a PI Max, ela pode variar, sabe-se aí, de acordo com os estudos, que variações entre menos 30 e menos 15, elas, de acordo com diferentes estudos, podem ser indicativos de sucesso no desmame. Então, PI Max menor que menos 30, ela levaria a gente a entender que esse paciente tem sucesso no desmame ventilatório. Lembrando que a PI é dada em valor negativo, então, por isso que a gente fala menor que menos 30, então, seria o menos 40, menos 50, e assim por diante. Esse é um ponto que acaba confundindo muitas pessoas a hora que a gente fala que menor que menos 30, ok? Então, existem estudos que falam menor que menos 15 já é suficiente, menores que menos 30 já é suficiente. Lembrando que esses estudos têm uma sensibilidade aí em torno de 80% para predizer o sucesso do desmame. Mas o ponto e o principal do vídeo de hoje é a gente entender como vai medir esses parâmetros na ventilação mecânica, como nós podemos medir. Então, vejam aí. De acordo com esse estudo, a gente pode utilizar, né, esse estudo foi um estudo bem interessante, que ele comparou o método chamado de método da válvula unidirecional com o método da válvula da oclusão simples. O que é o método da válvula unidirecional? Nós vamos conectar o paciente que está em ventilação mecânica a uma válvula que permite a expiração, porém ela não permite a inspiração. E junto com essa válvula eu conecto na outra extremidade, eu conecto o manovacômetro. Então, necessariamente, esse paciente solta o ar, e quando ele tentar puxar, ele vai gerar uma pressão no aparelho, no manovacômetro. E aí, ele soltando novamente, ele de novo gera, a hora que ele tentar inspirar, ele vai tentar, vai gerar pressão negativa lá no manovacômetro. Então, isso é o método da unidirecional. O método da oclusão simples, eu vou esperar o paciente fazer uma expiração e vou ocluir durante um tempo determinado. E o estudo que aqui a gente está, esse gráfico que a gente pegou de um estudo, que está aí na descrição, aqui na nossa descrição aqui, do slide, ele comparou os dois métodos e comparou diferentes tempos de oclusão ou diferentes tempos que eu realizei o método da válvula unidirecional. Só para lembrar, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link desse artigo, sempre o que a gente passa aqui para vocês nos vídeos que a gente faz, sempre está baseado em algum artigo, em alguma literatura, então a referência vai ficar aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam que ler o artigo inteiro é muito mais interessante do que simplesmente olhar partes dele, porque eu peguei parte disso para trazer aqui para vocês. Então vejam, o que nós podemos observar aqui neste gráfico? A gente pode observar que a oclusão de 20 segundos, 30 segundos e 40 segundos, nos dois métodos, nós temos aqui uma tendência da pressão ficar cada vez mais alta. Aqui está sendo apresentado não em valor negativo, não em valor módulo, então por isso que a gente está vendo a API vai melhorando de tempo em tempo. Então o que nós podemos observar? Que a API, quando eu faço em 20 segundos, ela difere de forma significativa dos 40 segundos da oclusão simples ou pelo método da válvula indirecional, difere então com relação ao tempo. Então aqui nos dá uma dica de que eu devo, pelo menos, sustentar essa oclusão por 40 segundos e ser um tempo adequado, mesmo que eu faça o método da oclusão ou o método da válvula indirecional. E aí um outro ponto, a gente percebe que sempre nos diferentes tempos, eu tenho sempre o método da válvula indirecional, uma medida um pouco maior para aqueles pacientes que fizeram a válvula indirecional. Na verdade esse estudo, ele aplicou esses métodos, os dois métodos, nos três momentos, em todos os pacientes que eles avaliaram. Esse momento 30 segundos aqui não foi um momento de estudo. Quando ele fez o 40 segundos, eles registraram o valor dos 20 segundos, ok? E ele fez um método específico, um momento específico para o 20 segundos. Então foram apenas dois momentos de estudo, mas o 30 segundos eles conseguiram registrar quando estavam indo para o método de 40 segundos. Então vejam, concluindo o achado desse estudo, mostra que o método da válvula unidirecional foi superior ao método da oclusão simples, ok? Detalhe aqui, é importante a gente saber, vejam que houve uma diferença significativa, mas essa medida nessa população estudada já seria uma medida considerada preditiva de estubação, de sucesso na estubação. Então mesmo no método de oclusão simples. Caso eu não tenha a válvula unidirecional, eu consigo fazer, utilizando a oclusão simples. Bom, uma outra questão, um outro estudo, avaliou o efeito do nível de consciência na realização da PIPE, da pressão inspiratória, perdão, só da pressão inspiratória. Então vejam, aqui olha o que eles utilizam. Eles utilizam aí, eles comparam dois momentos, dois tempos, um tempo 20 segundos, que a gente já viu no trabalho anterior, que não era suficiente para dar a maior medida, e um tempo chamado de não identificado, né? Um tempo individualizado, na verdade, que é o tempo obtido em que o paciente obtia a sua maior estabilidade, a sua maior PI e obtia instabilidade. Então, o que a gente pode observar? Que independente do Glasgow, né, do nível de consciência desse paciente, sempre esse tempo chamado aí de individualizado, né, ou tempo independente aqui, ó, ele sempre teve um valor acima, acima daquele de 20 segundos. Então, mais uma vez, mostrando que nós temos que dar um tempo maior do que 20 segundos para fazer a medida da PI nesses pacientes não colaborativos, ou, na verdade, nos pacientes em ventilação mecânica. Porque esses aqui eram todos pacientes em ventilação mecânica, mas nós tínhamos uma parte desses pacientes com glasmo igual a 15. Então, esse aqui, ó, era o glasmo igual a 15. Então, aqui eu estava dependendo do esforço do paciente, né, da colaboração. Ele era um paciente que entendia meus comandos. Agora, aqui, o paciente não entendia, ele acabou fazendo uma PI maior. Lembrando que aqui, né, eu só peguei mais uma vez uma parte desse estudo e mostrando o tempo e o método, né, como que ele utilizou aqui. Aqui, o método que foi utilizado foi o método utilizado, o método da pressão inspiratória por válvula unidirecional, ok? Bom, então, eu vou mostrar agora para vocês um vídeo que fala e que mostra a medida da PI num paciente em que a gente fez o método da oclusão. Então, a gente vai aí descrevendo para vocês. Vejam só, desconectamos o paciente do ventilador mecânico, conectamos o manovacômetro e aí, assim, fazemos a oclusão. A partir desse momento, contamos o tempo e o paciente está fazendo a inspiração, a oclusão simples. O paciente fazendo inspiração e a gente vai observando qual é o valor aí, né, qual é o valor máximo que esse paciente vai obtendo de pressão inspiratória máxima. Então, mostrando aí, esse paciente tinha uma força muscular inspiratória e a expiratória bastante interessante, bastante grande. Então, esse é o método da oclusão simples, ok? Bom, muito bem, gente. Então, medir a PI no paciente em ventilação mecânica, nós podemos utilizar dois métodos como a gente apresentou aqui para você. O método da válvula unidirecional e o método da oclusão simples. Você mede PI para estubar seu paciente como preditor de sucesso de estubação? Se você não mede, deveria. Porque ele ajuda a gente decidir se o paciente vai estar apto a ficar fora da ventilação. E assim, eu tenho certeza que o sucesso da estubação, ele vai ser maior no grupo de pacientes que você estiver atendendo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de compartilhar com os amigos, divulgar para o maior número de pessoas, para a gente ajudar. Quanto mais pessoas a gente ajudar na fisioterapia, mais a fisioterapia vai crescer. Um grande abraço e até a próxima aqui no canal Apolo Fisioterapia. Apolo Fisioterapia